Fala meu povo querido, olha só Fabiano Lima aqui, antes de nada, antes de tudo, antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, segue, se inscreve, faz tudo, comenta já antes já e tal, nem sabe o que a gente vai falar aqui, mas já comenta já, porque hoje a gente tem um Fresh News e vamos falar sobre quem? Superman, Superman, porque tem série, tem filme novo vindo aí, tem várias coisas envolvendo Superman. Mas pra gente não ficar falando só de Superman, também vamos falar sobre o novo filme do Coringa, então fica ligado depois da vinheta. E sim, a CW estreou a nova série do Superman Lois e já começou bombando no primeiro episódio, quase uma hora de episódio e foi aclamado pela crítica. Isso mesmo, a crítica, a crítica, a crítica não teve crítica, a crítica gostou da crítica, a crítica criticou a crítica, a crítica adorou a série, é isso que eu quero dizer, adorou, sério mesmo, adorou. Teve easter egg, teve Superman com um uniforme clássico, cueca por cima, sim. E olha só, como bombou já o primeiro episódio da primeira temporada, a CW já fez o quê? Falou que vai ter a segunda temporada. Chocado! Sim, vamos ter um reboot do filme do Superman. A Warner anunciou que J.J. Abrams, isso que fez a por último agora Star Wars, ele vai ser o produtor do filme. Isso que há muito tempo atrás ele já tinha criado um roteiro para um filme do Superman e agora ele vai assumir. E a questão é, será que teremos um novo ator? O que você acha? E claro, também temos que falar do nosso atual Superman, que é o Henry Cavill. Será que ele vai continuar no papel? Bom, o que podemos ter certeza é que ele vai estar na Liga da Justiça, no Snyder Cut. Com certeza vão ter muito mais cenas do Superman e isso vai poder fazer com que o quê? Que ele continue. Será que ele vai continuar? Será que ele vai continuar? Será, será, será. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E outra notícia que está bombando na internet é que podemos ter um novo filme do Coringa. E olha só, esse novo filme é com o Jared Leto. Sim, a Warner ficou tão empolgada com o Snyder Cut e as cenas do Coringa que já está pensando em fazer uma versão dele de piada mortal. E quem vier para ser o diretor? O próprio Snyder. Esse vai ser muito louco, hein? Então, esse foi mais um Flash News. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque sempre vai ter vídeo novo para você. E também aproveita e já segue a nossa página no Instagram também. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!